Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 30 de agosto. O presidente Michel Temer está a caminho da China, onde ficará quase uma semana em visita oficial e participa da cúpula do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Antes de chegar ao país asiático, Michel Temer fez uma escala em Lisboa, onde se encontra nesta quarta-feira com o presidente português Marcelo Rebelo de Souza. E depois da parada em Portugal, o presidente Temer segue para Pequim, na China, onde fará uma visita de Estado e se encontrará com as principais autoridades do nosso maior parceiro comercial. O repórter João Pedro Neto já está lá e traz os detalhes. A China, de tradições milenares e uma cultura única, se consolidou nas últimas décadas como uma potência global. Segundo a maior economia do mundo e a maior população do planeta, o país asiático tem papel fundamental na política internacional e, para o Brasil, é um parceiro prioritário. É com a nação asiática que o Brasil tem a principal relação comercial desde 2009. A China também tem sido importante fonte de recursos, investindo bilhões de dólares em vários setores da economia brasileira. Na diplomacia, os países mantêm uma parceria estratégica em nível global, cooperam em várias áreas, como ciência, tecnologia e inovação, e coordenam posições nos BRICS, o grupo das principais nações em desenvolvimento do planeta. É nesse contexto que o presidente Michel Temer faz, nesta semana, uma visita de Estado à capital da China para estreitar as relações. Em Pequim, o presidente vai ser recebido pelas principais autoridades do país, como o presidente e o primeiro-ministro. Está prevista ainda a assinatura de acordos em áreas como infraestrutura, saúde, cultura e tecnologia. Michel Temer também cumpre a agenda de promoção de negócios. Deve visitar a sede de empresas chinesas que atuam no Brasil e também participa de um seminário promovido pelo governo brasileiro, com empresários e investidores para a promoção de investimentos. Depois dos compromissos em Pequim, o presidente Temer segue para a cidade portuária de Xiamen, onde participa de reunião da Cúpula dos BRICS, o grupo das principais economias em desenvolvimento do mundo. De Pequim, na China, João Pedro Neto para a TVNBR. E agora, pela manhã, o presidente em exercício, Rodrigo Maia, participa de um café com a Frente Nacional de Prefeitos. Depois, se encontra no Palácio do Planalto com ministros do Superior Tribunal de Justiça. À tarde, ele recebe o deputado Nelson Marquezelli e, em seguida, parlamentares da Comissão Especial Curadora dos 200 Anos da Independência do Brasil. O último compromisso na agenda é uma reunião com o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Nilson Leitão. E o presidente em exercício, Rodrigo Maia, participou ontem à noite de um evento para comemorar os cinco anos da criação da Associação Brasileira das Empresas Aéreas. A ABA reúne as quatro principais companhias do país. O encontro em um hotel de Brasília reuniu empresários do setor aéreo e convidados, entre eles o presidente em exercício, Rodrigo Maia, que fez um rápido discurso e falou da importância do setor aéreo para o país. Não tenho dúvida que, nos próximos anos, com o trabalho em conjunto que todos vemos fazendo, a gente vai não apenas recuperar a nossa economia, recuperar o crescimento do setor aéreo, que, além de conectar o Brasil com mais cidades, que com o crescimento da indústria, com a melhoria do lucro, certamente a parte social também é muito importante para que cada um possa contribuir com a desigualdade e com as diferenças que existem no Brasil. Rodrigo Maia disse ainda que pode editar hoje a medida provisória prorrogando o prazo para adesão do novo refis em tramitação na Câmara dos Deputados. A adesão vence na quinta-feira. Maia também disse estar confiante na aprovação da medida provisória que cria a taxa de longo prazo, TLP. Ela servirá de referência para os empréstimos do BNDES e é considerada fundamental para o equilíbrio das contas públicas e para a queda de juros da economia. Mais de um milhão e meio de brasileiros estão inscritos para fazer o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA. O exame é a chance para quem não concluiu o estudo no tempo certo conseguir um diploma. As provas são aplicadas também para quem cumpre medidas socioeducativas ou está privado de liberdade, além de brasileiros residentes no exterior. Caio abandonou a escola aos 18 anos. Faltavam seis meses para concluir o ensino médio, quando desistiu de estudar. Hoje ele se diz arrependido. Me arrependo pelo fato de eu poder ter já feito um festival lá e já estar podendo trabalhar em um emprego bom. E o INSEJA, o Exame Nacional para a Certificação de Competência de Jovens e Adultos é a oportunidade que jovens como o Caio precisavam para concluir os estudos. A prova é de graça e quem for aprovado recebe o certificado de conclusão do segmento que escolheu, fundamental para quem tem no mínimo 15 anos e do ensino médio para quem tem no mínimo 18 anos. E o Caio garante que essa oportunidade vai mudar a sua vida. Isso vai me encaixar no mercado de trabalho e com isso eu vou conseguir um emprego e conseguir pagar uma faculdade e conseguir juntar meu dinheiro e depois terminar a faculdade fazer um concurso. O INSEJA existe desde o ano 2000 e será aplicado no Brasil e no exterior. O total de inscritos nesse ano foi mais de um milhão e meio de pessoas, sendo que 301 mil para o ensino fundamental e cerca de 1 milhão e 200 mil para o ensino médio. Para o governo, INSEJA é mais do que uma prova que garante a conclusão dos estudos. Significa, em termos práticos, possibilidade, por exemplo, de buscar um curso profissional, um melhor emprego, uma melhor oportunidade de trabalho. Então, na verdade, é algo que representa dignidade e respeito à pessoa humana. E, evidentemente, o nível de escolaridade, hoje, numa sociedade cada vez mais dinâmica, ela representa, na prática, o nível de escolaridade e inclusão social. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Não esqueça que nossas reportagens estão disponíveis no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto